A polícia acredita numa vitória para a sociedade com a prisão de um homem de altíssima periculosidade na região de Jequitionha. O foragido da justiça foi para uma área de mata e vivia em um sítio com um filho e um amigo. Foram cinco horas de observação dos PMs até o momento exato de invadir uma casa. O repórter Miguel Brás está chegando ao vivo e esclarece pra gente essa história. Boa noite, Miguel. Saulo, boa noite pra você e a todos que iniciam essa semana conosco aqui pelo MG Record. A localidade que ficou bastante movimentada com a operação policial foi o córrego do Caju, em Jequitinhonha. Os policiais militares da cidade de Almenara receberam informações de que este foragido estava escondido em uma casa bem na região de Mata. Portanto, ele acabou se entregando após perceber que não havia mais a escapatória. De acordo com a polícia militar, contra este homem pesam vários crimes, extorsões mediante sequestro, homicídio e roubos. E conforme a polícia, todos esses crimes foram cometidos motivados por disputas por tráfico de drogas. Portanto, além deste homem, um foragido da Justiça do Estado do Ceará também foi preso na mesma casa. E um adolescente, que é filho deste foragido aqui de Minas Gerais, também foi apreendido. E durante os trabalhos, a polícia militar apreendeu arma de fogo, munição, balança de precisão e outros materiais. Portanto, os dois homens, o adolescente e os materiais, foram encaminhados para a delegacia civil de Almenara. E claro, os dois homens, os adultos, serão recolhidos ao sistema prisional. Saulo Bernardo. Saulo Bernardo.